Eu sou troteiro e adoro esta vida A gente vai para onde quiser Não tenho amores, querência nenhuma Eu nunca me prendo por uma mulher Tem liberdade e um pingo a terraça Esta é a vida que sempre eu quis Levando a tropa eu vou pelo mundo Vagando e cantando sou muito feliz Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas de amor recebi Mas meu destino é pagar pelo mundo Sempre cantando sou muito feliz É isso aí amigo! Não tenho culpa se nasci com o destino de viver Tropeando por este mundo de Deus Quando sozinho eu cruzo as campinas Ou quando estou nos confins do sertão Tenho saudade de uma linda China Que ficou pra sempre em meu coração Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas de amor recebi Mas meu destino é pagar pelo mundo Sempre cantando sou muito feliz Tchau! 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 Obrigado.